Vai ser realizado neste sábado, hein, Governador Ladares, o dia D da vacinação antirrábica. A ação será realizada entre 8 da manhã e às 5 da tarde. A expectativa é que um total de 15 mil animais sejam imunizados. Aí é coisa boa! Tá falando de animais há pouco aqui, né, ô Ivan? Pois é, Nicomedes. Só que essa é a parte boa da história, né? O cuidado com os animais. E essa ação acontece amanhã, viu? Vale ressaltar que podem receber as doses, a dose, aliás, os cães e gatos com mais de 13 meses de vida e que também estejam saudáveis. Eu tô aqui com o Marques Rogério, ele é coordenador do Centro de Controle de Zoonose, aliás, gerente do Centro de Controle de Zoonose. E vai falar pra gente o horário dessa campanha e como que o telespectador do Balanço Geral pode saber onde levar o animal pra se vacinar. Boa tarde pro senhor, seja bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Nicomedes, todos aqueles que estão nos assistindo. Essa é uma campanha que é direcionada ali, divulgada pela Prefeitura Municipal de Valadares, sobre a coordenação do Centro de Controle de Zoonoses. A importância dessa vacinação, o dia D de vacinação antirrábica na nossa cidade, é porque ela tem a intenção de a gente imunizar, de a gente prevenir e também de isolar. Nós estamos entendendo de isolar todos os casos de raiva na nossa cidade. Nós já efetuamos a vacinação na zona rural e hoje nós viemos para a parte central da cidade, para os bairros relacionados dentro do município. Nós vamos fazer o quê? Esse cinturão. Que a ideia disso aí é o quê? É garantir a saúde dos pets e também da população em geral. Ótimo. E no site da Prefeitura as pessoas encontram todas as informações sobre os 60 postos de vacinação, pontos de vacinação, aliás, não é isso? É, exatamente. A população pode consultar no site, no Instagram do Centro de Controle de Zoonoses. São 60 postos de vacinações. Esses postos foram escolhidos com o intuito de quê? Na mobilidade da população e também de uma melhor prestação de serviço do Centro de Controle de Zoonoses para todos aqueles que irão participar. Só fazendo uma ressalva, quem for deslocar para os locais de vacinação com seus pets, os gatos, levaram eles bem acondicionados, os cães, quem for levar, que seja uma pessoa maior, que tenha condições físicas de dominar esse animal ali no local de vacinação e que tenha ali, não há necessidade de portar documento. Ainda lembrando, aqueles que não tiverem condições de comparecer amanhã no dia da vacinação, nós estaremos lá no Centro de Controle de Zoonoses, na Rua Soldado Edson Veloso, sem número, bairro Santos do Mundo 2, até o dia 30. Nós teremos equipes lá que irão efetuar, vão fazer essa vacinação nesses animais, nesses pets que não puderam ser vacinados no dia a dia de vacinação. As fêmeas, cães e gatos que estiverem amamentando podem se vacinar normalmente? Como é que funciona? Sim, sim. As fêmeas que estiverem no cio e amamentando poderão ser vacinadas normalmente. Aquelas que estiverem em prens terão que aguardar, não podem ser vacinadas. Perfeito. Agradeço ao Marques Rogério, gerente do Centro de Controle de Zoonoses, por atender o Balanço Geral. É amanhã, de 8 às 17 horas, o dia D da vacinação antirrábica. Nico, volto com você aí no estúdio. Tá dado o recado, um abraço do Marques aí, em nome também do Eda Felício, né? Ele que é grande amigo do meu irmão. Transmita meu abraço a ele aí. E aí